Olá meus lobis, minhas lobis, olá meus sorrisos, meus sorrisos, aqui é o lobinho, aqui é a Ana, aqui é a Bela Mais um vídeo, diga, como é que é? Gaf de o pesadelo de gaf, é o pesadelo né? Pesadelo horroroso, pesadelo horroroso, que foi um dos primeiros vídeos que aconteceu lá no canal, não foi? Lá no canal antigo, quem é do canal antigo vai saber né Marielle? É, vamos ler aqui, era uma vez, não, isto não tem nada a ver com uma história de fadas aborrecidas, isto, refere-se a minha última... Vamos entrar no sonho dele né? Vamos, isso é um absurdo, se a pessoa tivesse jogo assim também, que a gente entrasse no sonho das pessoas, vamos pular isso daqui? Vamos, vamos entrar no sonho dele, vamos, jogar no sonho dele, por algum motivo, Jack tu já viu isso? Me diga, nunca que tu viu isso, é, ele tá falando coisa aqui, mas a gente não tá prestando tanto, acho que esse hambúrguer pode ter sido um pouco demais... É a outra que já viu, não, dá pra ouvir? Tá, nível 1, é gente, tá, vixe Maria, olha aí, a gente é o, ele, tu se lembra como é que é o jogo? O A pula só, ué, vê aí Mirella, o A pula só, ué, Bela, aí se mexe o A pula, aperto o A, é simples ué, só isso que ele faz, ele só pula e anda, tem mais... O que é isso? Parece ser um daqueles pesadelos quando eu tenho como, como muito... Quer ver como é? É aí, ó, aperto o A, aperto o B no... Não, a gente descobri, não vem pra lá não! É, para menina! Aí, não faz nada... E o Y, vê o que que... Ah, o X não faz nada, e o Y também, e aqui? Ah, e olha pra cima e provavelmente pro outro, olha pra baixo, né? É, olha pro abraço. Ah, é bem fácil, e essas coisas acho que dá tutorial. Aí, esses... É, esse não é do A, esse só pula. Mais donuts. Meu estômago ainda me está a doer. O português... É, tá em português, gente, mas é o de Portugal. Modo porque a cada cem donuts, uma vida extra. Hum, melhor pra gente, né? Ele tem quantas vidas? Onde é que é as vidas aqui? É esse daqui? Essa é a carinha dele? E três, só. Tamo lascado. O que é que eu acho que era esse aqui, é? É, eu achei que era esse daqui, mas não é o que a gente pega. Ah, não, esse daqui é a nossa barra de... Essa daqui é a vida, entre aspas, se a gente perder, a gente morre tudo. Aqui, acho que é a barra de energia, né? Naquela do Scooby-Doo, quando... É. Eita! Rosquinha! Rosquinha! Hum, já comeram, já comi de chocolate. Também não. Ah, morango. Chocolate? É bom. Eu fui descer lá pra Rio Branco. Aí lá tem, é. Ali na padaria, já venderam já. Posso eliminar inimigos. Ah, tá, entendi. Igual o Mário, gente. Isso daqui, ó, viu? O que é essas moedas? Aí, ó, contabilizou. Será que é pra comprar coisa? Igual coisa inteira. É, alguma coisa... Tipo roupa, né? Eu gosto desses jogos que tem roupa. Ah! Quase que eu... Jesus amado, parece que eu vejo a morte em minhas mãos. Ah! Parece que eu vejo a morte. Ah! Ah! Parece que eu vejo a morte. Ah, dá um arrepio. Pega suas... Sei lá, quer... Se a gente quer vida, né? Eu ia parar a música, acho que eu não vou respirar. Eu via procurar. Ah, isso é checkpoint lá. É, aquele negócio morreu. É, volta. E a Ana sabe, ela é gamer. É, gente. No canal antigo, sabe que a Mariel ficou... Ficou com muito... Não, não, não tem medo. Ela ficou muito... Não, não tem medo. Ficou com muita raiva. Não conseguiu... É, foi assim. É, foi assim. É, ela não conseguiu. É, aquela... Conseguiu, conseguiu, mas... Dois, né? Ficava assim, é. É, musical trau, né? É, injustiça. Pode jogar assim, né? É. Jogo... Jogo são assim mesmo. Eu não sei por que são assim. Aí, ó. Tem que ter a de aranha. Esse... Esse sonho do Garfield aqui tá meio... Ferro sujo, é. O que é aquilo no fundo? É um castelo? Será que a gente vai pra lá? Olha que a princesa tá lá. Ah! Mano, essa música é meio assustadora, né? É, nem que... O que vocês tão achando do jogo até agora? Legal. Legal, né? É, a gente não vai sair. É, já jogaram. A Bela ainda não. O que você tá achando legal? Aham. Olha, a gente... Acho que agora a gente vai fazer uma coisa. A gente vai dar notas pros jogos que a gente vai jogar. Jogo 10. Eu dou 9 e meio. Muito belo. É, pode ser 9 também. Que bom que pode ser 9. É normal, porque até os jogos... Eu dou 9 e meio. 9 e meio? Beleza. Cada um com a sua opinião. Porque, por enquanto, gente... É porque tem jogos que a gente traz que não são muito lá essas coisas. Não precisa ser uma coisa. Tá, né, tá aí. Tem que... Eu vou ter que rolar uma estratégia. Estratégia. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que... Será que eu vou ter que fazer isso daqui, ó? Deixa eu ver se... Aí foi fácil. Tá até que fácil, né? Aí quer ver, vai. Aí quer ver, então. Olha, eu ganhei uma vida. 4 vidas. 4 vidas, é. A Bela sabe mesmo. Mano, esses fantásticos não param de vir, hein? Eu tô com medo de eu morrer pra eles também. Aí, ó. Esses vagabros morreram. Como é que ele me deu... Como é que ele faz esse barulhinho de gato? Aí, eu recuperei minha vida. Isso foi injustiça. Isso daí eu não vi, tá? Vou falar, é uma mansão de gato laranja, gente. Será que é o garoto? Não. Tá, agora vai andando aqui. Nessa parte aqui. Cuidado, hein? Vamos ver. Tá, é boa. Aqui, pula. Aí, pula, é. Aí, vai. Ih! Será que tem pizza? Ou não. Nem ousa ir ali pra braço. Vai que tem alguma coisa. Aí, ó. Agora, se tu morrer, tu nasce aí. Ixi, Mariana. Morreu. Ui, morreu. Tá vendo, gente? Esses fantásticos. Acho que eu fui tentar a sorte. É. Pelo menos tu vai nascer aí, né? É isso aqui, a vida. Não, isso daí é quando a gente pega. Olha, isso aqui é a vida. É. Meu Deus. Não. Ana do céu. Vai ter que... Vai ter que cair tudo lá pra baixo. Vai. Vai arriscar, né? Menina, tu vai ter que dar a sorte. Cai. Cai com tudo. Será? Tenho certeza de que cair com tudo? Vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar, vai aqui. Aí, ó. Uma pizza. Isso aí, ó. Tá com duas, né? Bé? Ah, mano. Taranha vagabunda. Ela é verde por algum motivo. Agora dá uma sorte de achar uma pizza pelo caminho, né? Porque se tu não achar, tu tá lascado. Tem que segurar, né? Vai que ele pula mais alto. Ah, acho que tem que subir. Aí, ó. Subir por aí. Por aí você deve subir, você come. É, por aí que é. É, mano, você come. Ué, segura o ar pra ver se ele pula mais alto. Pula. Aí, ó. Tem que segurar, é. Pera aí. Pera aí. Tem que segurar! É, apertar. Não apertar muitas vezes. Isso! Aí também, né? Eita, quase. Quase. Pelo menos a gente sabe como é que é o jogo. Madre! É difícil, né? É difícil, né? É, mas ele vem muito rápido. Não parece o jogo do Scooby-Doo, né? As musiquinhas. O que é que eu sei? Aí conseguiu. Deixa eu gravar aqui pro outro lado. Rapaz, engraçado. A gente tá em um castelo e tem um castelo lá no fundo. Vai saber, né? Ah, a gente tá no pesadelo dele. É. Posso sair deste pesadelo para o mundo real. Para um passeio. Sonando. Premiado. O... O botão... Botão de controle para cima. Em frente de... A porta. Preciso de recolher primeiro moedas. Ah, a gente vai ter que... O suficiente. Ah, 10 moedas capitalistas. Entra aí, vai que a gente ganha vida. Tem um com as moedas. Ué, 14. E aí eu tô gastando aí. Eu brinco. Né? Não, não gastando. Vai ter que... Argue aranhas por todos os lados. Odei aranha. Salte sobre as... As aranhas para... Obter recompensa. É. Vocês são azuis por algum motivo. Não, ela não quer vir no meu lado. É. Aí, duas vidas. Pega, pega, pega. Glória. A gente vai ter vida. Será que... Eu tô escapando. Tô escapando. Ah. Ah, acho que comar um dono já era. Pelo menos a gente ficou com quatro vidas. Já é alguma coisa, né? Acho que não vai dar mais... É. É sunambula. A gente ficou sunambula, foi. Acho que sim, né? Aí, o Puffy. Cuidado. Essas... Essas... Essas rachadas, elas caem, tá? Ah, também é não. É. Como? Como? Ele costou a mãozinha e tudo, Mariela. Anda. Onde é que tu nasceu aí? Ah, tu voltou de... Justiça. Puxa, Mariela. Mariela, vamos sair daqui. Que, Mariela? É... É isso daí. Ela disse nada. Não, não disse nada não, gente. Não discutou nada. Editou... Ela disse... Puxa. Ela disse aranha. Pronto. Pulia. É, polícia. Foi, Ana? Pulia. Pula. Que isso? Aí, ó. Cuidado com essas rachadas. Puxa. Pusta. 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 Puxa e... Puxa. Mer. Melis. Meri, Meri. Mer. É, aí é. Ele tá falando. Meta. É, meta por 20. 4 likes. Tô brincando. 20 likes. Isso, é. Fica só na frente deles. Aí, aí. Tem outra. Ali, ó. Não, é por aí. Só essas rachadas. Isso, velho. Não. Que bela. Ah, não. Ah, amarela. Ô, Ana. Passa logo. Passa logo, né? É, tô tomou dano, mas não tem problema. Tá aí. Mas... Será que o nosso canal, gente, é o único de trio? Maranha. É a próxima. É forte, é. Maranha. Ah, meu Deus do céu. Pula. Pula nessa vaca. Ih, não tem nada. Vai ter que por cima. Dei a sorte de encontrar uma pizza, uma vida e um... E um check point aí, Mariana. Tem que segurar com o clico alto. Aí. Acho que tem um clico alto. Ou dá bombada. Apertando o A e o B. Ah. Aí, viu? E pula mais alto. Aí, pega essas coisas. Tenta cuidando logo, gente. Aqui, a gente tem que cuidar. Ah, não. Isso é que complicava a... Passa correndo. Não, nem passa. É, tem que passar com ele. Vai, não. Pera. Pato. Pose, Mariel. Esses bichos. Eita, foi uma vida. Mariel, se tu morrer... Ah, não. Tem uma pizza ali embaixo. Então, tem privilégio. Mariel, não. Ana. Tem que acabar com isso. Vai! Tem que ir de uma vez. O que sorte! Parece... Ah, não. Cuidado! Quase, quase. O que é isso? Cristo, garoto. Tem gente pior. Cristo abertou. Quase. Não. Será que vai ter... Cuidado, é isso aí, tá? Se eu não tivesse avisado, ela não saberia. Boca. Mano, mas... Ana, tem que ter só... Aê! Sinal da fase. Aí vai a... Tem que... Tem que ir? É... Esperar esse negócio. Pular nesse negócio aí. Pula, pula, pula. Isso. Aí, ainda ganhou o presente. Você deu. Parabéns. Ai. Agora é a vez da Bela. Tá cuidando, você ganha tem que cuidar de um negócio, né? É. Senta aqui. Das cachorrinhas. Ah, é. Deixa eu ler. Das cachorrinhas, né, Ana? Tem que cuidar. Tá, vamos lá, Bela. Só espero que tu não morra, né? Não, não é. Não, não é. Eu tenho que cuidar. Essa caixa está no meu caminho, posso empurrá-la, andando na sua direção ou puxá-la, aperta lá, mantenho premiado o botão Y, Ah, vou ter que ficar apertando o, você apertar o Y, esse aqui, é esse daí, aí empurrar para trás, isso, mantém impressionado, E aí deixa aí, aí pula por cima da caixa, bem facinho, né, tá, isso daí a gente já sabe, ó, o puxo, o puxo, o puxo, ixi, essa água aí, meu Deus, até o morcego safado aí, Esse barril está no meu caminho, posso destruí-lo, saltando em cima, premiando, premiado o botão, B, enquanto estiver no A, o A e o B, Ele sabe o que é, Ei, moleque, Ele vem fazer assim, Cuidado, hein, é, outro barril, alguns podem conter moedas, ouro, vamos destruí-lo, A gente sabe o que é, que o capitalismo do seu barril aqui balançou, né, Merda, velho, Cuidado, Tu já sabe, Tu não perdeu nenhuma vida até agora, Sorte mesmo, É só falar, Ah, tu só tinha uma pizza, Ah, porque a Ana perdeu, Tu deu um grito, Eu já sei disso, Sério? Eu sei, mas não deu, Tá, a Bela foi ali, né, A Bela não, a Ana, A Ana, Tu é a Bela, Não é a primeira vez que você se confunde, Nessa parte aí tu consegue passar de boas, Ou não, Só eu falar, né, Ih, ferrou, Só tem uma vida, Não perca, Ixi Maria, Começar tudo de novo, Começar tudo de novo, Aí não tem vida infinita não, A Bela, A Bela, Tu vai trazer até aí, Tu vai trazer até aí, C Não pode chegar nos amanhã, Tá, a Ana voltou aqui, né, Ana? Não, tava quieta. É, ela tava quieta. É que tu viu que a Bela morreu. Aí, ela só tá com... Casar mesmo. Não! Vixe, Maria, pode saber. Até deu tapa nela. Vai saber que tu não tem sorte nela. Ih, já era. Ah, ela não tá bom pra ter sorte na morte. Ui! É, continuar, vai. Sim. E pelo menos tu morreu, mas... Ó, a parte 2. É, 1.2. Nossa, tu já tava tão boa, né, cara? Esse veneno aí nem pode encostar. Não, tu morre. Tu já sabe como é que é, é apertar o ícone. Adeus. Adeus para a minha vida, exatamente. Gente, vocês querem um canal só de vlogs? Vão ir gravar os desafios lá? Sim, sim. Vão ir gravar os vlogs, os vídeos, os vídeos, não é bom? Pode ser mostrando a cara, mas só quando a gente ia alcançar 50, hein? Olha pra onde é que ela fica levando o negócio. Ah, é só pra falar. É, essa é a caixa, já. O ursinho dele é muito famoso, né? Ixi, Miriam. Ô, Bela. Cuidado que eu sei que tem um morcego aí. Morcego sacana. Ah, sacana mesmo. Depois do Mario, gente, eu fiquei com... Isso. Ah, pelo menos ele te deu um pulso. Olha pelo lado do bolo. Depois do Mario, tu ficou o quê? Depois daquele jogo do Mario, eu fiquei traumatizado com esses morcegos, rapaz. Eles vendem muito. Vocês querem Mario de novo, a gente traz aqui. Mas eu tô com três vidas, ó. Ainda. É isso, pelo menos, né? É porque a gente quer o Continuity. Eu peguei. Se não tivesse que Continuity, tu estaria lascada já. Era a moto. Teria a caminagem com uma filhinha. É. E é que eu não queria tudo. Tem que pular aqui, eu tava falando. Aqui, minha. Aí não dá, não. Só se tivesse uma caixa. Outro barril, alguns podem... Ah, já lembro isso, vai. Tá dizendo que alguns barril podem ter moeda. A gente já sabe pra que serve moeda, né? Pra ir pro mundo real. Mas pra que a gente tem que ter moedas pra ir pra vida real, hein? Tem que ficar sonando. É, quem fica sonando tem que pagar pra mim. É tipo aquele episódio do Chaves. Tá aqui, ó. O Chaves. Tem que subir a caixa. O Chaves. Oi. O que? Ele sonhou? Não, senão não. Imaginaram os três. Andando na casa do Chaves. Foi. Foi. Esse episódio é muito legal. Tipo assim, eles acharam que a bruxa era... Mas no fim, era só uma imaginação. É isso daí. Imaginaram um monte de coisa. Foi. Ela, ela. É você, satanás. Vocês podem falar esse nome aqui. É o nome do gato, tá? Não é o nome do coisa ruim, não. É, você, satanás. Ela, ela ficava falando. Essa é você. Nossa, o Chaves ficou assim. Ih! Peraí. Cuidado! Eu sei. Tá bom. Ana. Eu sei. Eu tô com cuidado. Mas eu tenho três vidas aí, né? Isso é bom, né? Não tem só um. Isso aqui, gato, tem quantas vidas, né? Eu tenho só um. Isso daqui é a barra de energia que se tu perder, tu morre. Isso daqui é a vida. Esse gato tem quatro vidas. Quatro vidas, é. Aqui esse daí tem três. Será que o gato tem quatro vidas? Não, vai saber se não é porque... Quando o gato vai encontrar um... Não vai, agora ele morreu. Acho que ele morreu. Acho que sim. Ai, tem uma futura. Cuidado. O gato perdeu. Que legal. Vai por baixo aí. É, os gatos, os gatos normalmente... Eu falei, eu tenho um gato. Eu caí, tem que ser de novo. É, a pena que tu colocou no cinto. Ah, tu viu meu... Meu... Meu status aí. É o Pudim, gente. Nome... Eu sei que o nome pode ser horroroso, mas é... Não, não tenta enfrentar ele, não. Menino tá doida. Para de frente. Eu quero chegar pra ali. Pra quê? Tu já foi ali. Eu deveria trazer o... O vídeo da... Da Monster High de novo, que a gente não trouxe. Não tem nada aí, menina. Parabéns, né? Por menos ela pegou... Tem ela, não? Tem uma... Olha aí, se tem... Tem um barril. Pega essas mulheres, galera. Ainda bem que a Bela... Sei lá. É, agora não tem nada. Vai por baixo lá, que eu não posso... A Ana sabe das maracu... Aí, aí, ó. Aí, ó. O Jack Point. Ufa. Cuidado com esse negócio aí. Ih! Droga de fantasma. Ele dá fruta. É, droga de fantasma. Meu irmão nasceu aqui, ó. É, pelo menos tu nasceu aí. Mas esse fantasma aí... Deixa a Ana maluca. Né, Ana? Ah, passa logo... Pra esse safado... Ah! Aham! Passa com as pessoas. Tacou porque tu ficou parada. Tá com a coisa feia. Pô, meu Deus. Aí, pô. Esses... Esses... Não sei... Vem aí, tem que enfrentar esses bichos? Aí, não tem culpa. Ah, tem que abrir alguma... Acho que tem que por cima. É. Pra ele... Pra ele abrir aí... Não, não. Esse daí não, se fosse... Porque ele não dá dois por um logo? Eu jogo que ele... Enche. Ah, ali um botão. Mas... Mas vê o que que tem lá pra... Vai que tem uma pizza. Porque eu deixei pôr. É, deixa eu pôr. A gente tá precisando de pizza é muita. Senão a gente morre. Desculpem a falta de vídeo, tá, gente? Ali é o que tem outro vídeo. Ali é o que tem outro vídeo. Só pra botar a caixa pra cá. É. Mas ativa esse daí primeiro. Eu tô ativando esse daí. Essa aula... Ah, eu entendi. Aquele de cima ativou o de lá. E esse daí ativou o daí, entendeu? Agora... Ativa o outro de lá. Ativa! Agora tem que levar. Agora tem que levar. Tem jogo difícil, tem jogo fácil. A culpa não é nossa. Tá, né? Mas, na verdade, já deu um nome. Ah, não deu não. Até que fácil, né? A gente fala que é fácil, mas depois a gente morre, né? Mas eu acho que ninguém vai pra aquele castelo e enfrentar um chefe. O que eu acho? Um chefe safado. Uhul! Que divertido. Teve aquele? Teve. Ele real, né? E o resto? Tem aquele que eles viram, aí? Já viu? Eu esqueci. Há tanto tempo que eu assisti Gafo, gente, que eu não sei mais nada. Aí tu assistiu. Eu acho... O Gafo de Real teve quanto tempo? Só dois, né? A gente teve só dois, né? Só dois, que... Outra vez só um. Não, foi dois, porque o segundo tem um cara parecido com ele. Tem jogo desse daí, gente. Ele pode trazer também. Que era um gato que ele achou que tava se olhando no espelho, né? Ele falou, você parece comigo. Aí o John... O John não. O God se confundiu. O John também, porque o Gafo de... Porque o Gafo de não gosta de coisa rica. Um gato que tem que ir, né? É, velho? Acho que não tem nada, por enquanto. Por enquanto, né? Vixe, Maria. Essas músicas tá me dando calafrio. Ou não, né? Calafrio é me dando em nada. É. Mas se fosse... Se o nosso peça dele fosse igual do Gafo de ele. Seria legal um pouco. E a gente ia morrer. Acho que ele devia dar a bundada. É a bundada. É assim que chama. A poupançada. E aí, foi o que... É, fica... É explorar, né? Porque senão vai ter alguma coisa que a gente passou de precisar. O que eu percebi agora é que não tem aqueles coisa lá, coletado. Ah, é as rosquinhas. Aqui, ó. As rosquinhas, né? Acho que é isso aí. Ah, eu já vou ter uma moeda também. Ah, que rosquinha. Aí. Nossa, tá fácil botar esse checkpoint agora, hein? Ah, tá fazendo... Ah, pelo menos tu vai nessa aí. Ah, hein, safada. Eu já ia parar. É. Nossa senhora. Eu já ia pular. Falei que tava sendo fácil, né? Tava. Eu já ia pular pra atacar ela. Que foi? Ah, tá. Eita, tu caiu. Ó. Nossa, matou ela na sorte, não foi? Sorte, sorte, sorte. Acho que não tem nada. Tava prisão aqui? Tava prisão? O que será que tava preso aí? Já morreu, parece. Ou não, né? Tem só esqueleto aqui. É. Cabeça de esqueleto, né? Acho que vai ter que ser... Ah, pega essas rosquinhas. Deixa eu agarrar. Deixa eu agarrar. Ah, meu Deus. Ah, ele não passa, parece. Esse gato, ele é muito gordo, né? É, vai por aí. Tem que pegar, porque senão a gente ganha vida, né? Vida. Vidinha. Ah, uma pizza, isso? Ah, não. Ah, a gente tá com... Todo cheio, já. Todo cheio. Mas pega, porque... Ah, pega a caixa e bota aí, porque vai dar pra pegar. E aí, por meio aí, ganha mais rosquinha a mais, né? Vai ser tão legal. Qual o sabor da rosquinha que eu falo aí de vocês duas? Ah, tu não... Não falou no vídeo que eu tinha me lido? Não. Não, tu tá me lendo com isso. Ah, tá. Ah, tá? Não, não, é só... Tira essa caixa daí e vai abaixado. Eu já comi de chocolate, gente. Podia esperar, não? Eu não respeito a mão de nada. Não, 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 não. Droga, a gente não achou nenhum. Ah, ufa! Ah, o Bello, gente. Ah, a justiça. Olha, o Bello, eu acho que se tu morrer, eu acho que tu não vai... Ah, o Bello? Bello, Bello. Bello, eu tô achando se tu perder tudo isso daqui, acho que tu não vai... Eu já comi. Bello. Bello, cara, você não vai... O Bello, é o Bello. Ah, o Bello. Vixe, vai... Vixe, vai pra lá, cara. Vixe, vai pra lá. Vixe, vai pra lá. Olha a plataforma. Ah, não, assim não vai dar. Não. Morreu já, eu falei pra tu fugir Essa água é safada Continua, vai Se voltar do início a gente para É, voltou do início Tá gente, a gente vai ficando por aqui Essa água é safada, desgraçada Não, é veneno aquilo, é ácido É, só deixa os ossos aí A carne toda E aí, se você gostou Não esquece de se inscrever no canal Ativa o sininho Compartilha esse vídeo Com seus amigos no Facebook Segue a gente no Facebook, Whatsapp Twitter Instagram O que mais? Acho que só É, entra no nosso server do Discord E a gente tá fazendo um jogo Que depois a gente revela sobre isso, né E é isso Fui! Tchau! Tchau! Obrigado.